A mulher que faz bloqueio hormonal e a mulher que passou pela menopausa também, ela pode ter sentido isso A gente pode ter uma percepção diferente da dor, vocês sabiam disso? Fisiologicamente, porque independente de onde venha, por exemplo, a dor, né? Que a gente tem sinalizadores aí com o nosso corpo todo, né? Enfim, que vão levar essa mensagem até o cérebro, que é onde vai reconhecer isso aí como dor Durante o bloqueio hormonal, quando a gente tem essa baixa hormonal do estrogênio A mulher, ela pode ficar com a percepção da dor alterada, isso é interessantíssimo Inclusive, algumas mulheres me falam Carol, parece que agora eu percebo a dor de uma forma diferente Eu tô sentindo uma dor no corpo diferente Eu não sentia isso, eu não sentia dessa forma Pra vocês verem, né? Como o estrogênio, ele tá em cada cantinho do nosso corpo e como ele participa de várias funções, né? Então, se a gente retira ele agora do seu corpo, ou seja, né? Se a gente bloqueia os receptores, ou se a gente vai deixar os níveis bem baixinhos de estrogênio É porque a gente tem um bem muito maior A gente tá focando num objetivo lá na frente Agora, claro, deixando claro que não é porque o nosso objetivo é esse que é o quê? Evitar que a doença volte Então, como é que a gente não vai cuidar dessa mulher que tá agora, inclusive, com a percepção de dor diferente? Então, a gente precisa cuidar de vocês